Olá, meu nome é Letícia Oliveira e hoje eu vou apresentar sobre o meu trabalho de pesquisa chamado Qualidade de Vida e Saúde Bucal em Pacientes com HTLV1. Esse foi um trabalho orientado pela professora Liliane Lins e ele faz parte de um projeto maior denominado Síndrome de Jogging em Pacientes com HTLV1, Acometimento de Glândulas Salivares. O HTLV1 foi o primeiro retrovírus humano a ser descrito e ele é um vírus que pode ser transmitido por via sexual, através de sangue infectado, por meio de hemoderivados e pela via vertical, sendo a mais comum a amamentação. Bem, o HTLV1 se relaciona com algumas doenças, sendo as principais a leucemia linfoma de células T do adulto, a paraparesia espástica tropical e a Síndrome de Jogging. Atualmente, a cidade de Salvador é a cidade brasileira com maior prevalência de HTLV1. O objetivo do trabalho é analisar a qualidade de vida e a saúde bucal dos pacientes infectados pelo HTLV1 que foram atendidos no Ambulatório de Efectologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. O estudo se trata de um corte transversal descritivo, no qual foram analisadas 204 pessoas por meio de questionários e avaliação clínica. Nós aplicamos o questionário SF36 com o intuito de avaliar a qualidade de vida desses pacientes. Nós também utilizamos o OHIP14, que é um questionário para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal. E, além disso, nós também fizemos a avaliação clínica, onde foi levantado o índice CPOD dos pacientes, foi analisada a condição periodontal e o fluxo salivar dos pacientes e a presença de lazões estomatológicas. No que diz respeito à qualidade de vida, quando nós avaliamos o quesito escolaridade, foi observado que 63,72% dos pacientes possuíam apenas o primeiro grau ou não eram alfabetizados. Já com relação à renda, 31,4% dos pacientes avaliados possuíam renda inferior ao salário mínimo ou não possuíam renda alguma. Bom, da nossa amostra, ela foi composta por 72,5% de mulheres, enquanto os homens representaram 27,5%. Os pacientes avaliados foram subdivididos em dois grupos, o dos assintomáticos e dos sintomáticos, sendo que em ambos os grupos, a maioria foi composta por mulheres. Bom, com relação à etnia geral do grupo analisado, foi observado que a maior parte era composta por pessoas autodeclaradas pardas, representando 47%, já as pessoas autodeclaradas pretas representaram 45%, enquanto as autodeclaradas brancas representaram 8%. Com relação à saúde bucal, nós observamos que o índice CPOD era maior no grupo dos sintomáticos, o que representa uma qualidade de vida relacionada à saúde bucal pior desse grupo. E o indicador dos dentes perdidos apresenta uma relevância estatística. Já no que diz respeito à doença periodontal, foi visto que ambos os grupos possuíam doença periodontal, sendo que a mais comum era a periodontite. E 41,1% dos pacientes avaliados apresentavam fluxo salivar não estimulado alterado. Na tabela, nós temos os dados encontrados a partir da aplicação dos questionários de qualidade de vida, e nós podemos observar que os scores de qualidade de vida foram menores nos pacientes sintomáticos, sendo que quase todos eles tiveram relevância estatística. E, embora não tenha tido relevância estatística à qualidade de vida relacionada à saúde bucal, nós podemos observar que os pacientes sintomáticos, eles têm índices piores do que os pacientes assintomáticos, quando nós avaliamos esse quesito. Então, nós podemos concluir que os pacientes sintomáticos têm pior qualidade de vida que os pacientes assintomáticos, e eles também possuem menor qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Como produtos gerados da pesquisa, nós temos a formação de pessoas, tanto na graduação quanto mestrado e doutorado. Além disso, nós também temos tese de mestrado e de doutorado, com relação ao tema abordado. Além disso, temos três artigos já publicados sobre o tema, sendo que temos um quarto em fase de publicação. Além disso, nós também contamos com a cooperação internacional, tendo como colaboração o professor doutor Jerry Bucco. Aqui nós temos as referências. E muito obrigada!